Fala minha galera como é que vocês estão? Nesse vídeo vamos falar sobre o ranking atualizado dos vaqueiros do campeonato portal vaquejada Eu tinha falado que o vídeo ia ser amanhã Mas resolvi fazer hoje pois já tinha atualizado E para deixar vocês informados é mais rápido ainda Uma boiada forte, peguei uma referência de uma boiada nelore Que foi o começo das 3 primeiras rodadas O que vocês acham galera? Vocês preferem o estilo das outras laquejadas ou essa do boi nelore? Que a do boi nelore não tinha 1ª e 2ª rodada Ou você prefere com 1ª e 2ª rodada? Estava dessa seguinte forma o ranking Delvana Almeida perdeu a liderança Bateu uma senha e perdeu na 1ª rodada E quem passou foi o campeão essa semana O Renan Tobias está com 430 pontos Depois veio o Delvani com 415 pontos Na 3ª colocação o Renan Tobias com 390 pontos Que tirou 4 vagas João Vitor com 330 pontos Que perdeu na rodada do dinheiro Gera Guerra com 265 pontos Se classificou com 2 vagas Emerson Vicente com 240 pontos Também perdeu na pós do Anstil na rodada do dinheiro Walter Xavier também perdeu por pouco Se classifica Está na 7ª colocação O Adel Jail Sampaio e o Celso Júnior Está empatado com 195 pontos O Adelani Américo com 190 E na 11ª colocação está o Celso Vitório Tiago do Japi com 185 pontos Na 13ª colocação temos o vaqueiro que ficou reservado campeão essa semana O vaqueiro Verdinho Silva E na 14ª colocação o vaqueiro Carlinhos Timóteo Que não se apresentou nessa etapa da vaquejada do Parque Boinellore Em Frei Miguelino, Pernambuco Renan Tobias e o Pokermont A dupla agora está na liderança Renan Tobias é o líder melhor vaqueiro categoria profissional E o Pokermont é o melhor cavalo Melhor animal que terminou o 2º semestre como líder E já começa com o pé direito Essa dupla está dando o que falar Com mais de 3 primeiros lugares só esse ano Entre outros títulos Ano passado essa dupla ficou entre os 3 melhores do Porta Vaqueiro E só foi se juntar em setembro E agora correndo o ano todo É líder Renan e o Pokermont Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau minha vaquerama Fiquem com Deus